Seja muito bem-vindo, meio-dia, um minuto, a gente abre a edição deste sábado falando dos protestos antirracistas que acontecem em todo o país e também aqui em Goiânia, depois do assassinato de João Alberto de Silveira Freitas de 40 anos no hipermercado Carrefour de Porto Alegre. Quem traz todas as informações pra gente de como foi esse protesto aqui em Goiânia é a repórter Denise Parreira. Boa tarde, Denise. Oi, Danusa, boa tarde, boa tarde pra todo mundo também que nos acompanha de casa. Esse protesto aqui em Goiânia, ele está acontecendo ainda nesse momento na unidade do Carrefour da Avenida T9. Nossa equipe de reportagem esteve lá mais cedo, no momento em que a equipe esteve lá o protesto ainda estava no início, as pessoas estavam ainda se mobilizando, chegando por lá pra participar desse protesto. Eram cerca de 30 pessoas, mais ou menos ali umas 10h30 da manhã e aí com faixas, cartazes, bandeiras, protestando contra a morte do João Alberto de Silveira Freitas de 40 anos, também contra o racismo e contra a violência praticada contra os negros. Nossa equipe conversou com alguns dos manifestantes que estavam por lá. Vamos ver a entrevista com um desses manifestantes que estavam participando desse protesto. Vamos ver o que ele disse. A gente está aqui em manifestação contra a morte que aconteceu em Porto Alegre. Mais um corpo negro foi morto. E aí a gente está somando a solidariedade e fazendo a denúncia aqui na frente do Carrefour e de todas as empresas que matam os corpos negros. Então a gente está aqui nesse ato, que foi puxado através das redes sociais. E a gente está aí para somar e fazer essa denúncia aqui na frente do Carrefour e que o Carrefour se responsabilize pela essa morte. O João foi espancado até a morte no estacionamento do supermercado Carrefour em Porto Alegre na noite de quinta-feira. Ele foi até o local fazer compras com a mulher, teria se desentendido com a caixa do supermercado e depois ele foi levado por seguranças até o estacionamento do mercado onde as agressões começaram. As imagens mostram o João Alberto sendo espancado por dois homens que eram os seguranças, né? Trabalhavam ali como vigias do supermercado. Um deles segura a vítima, o João Alberto, enquanto o outro bate. E essas agressões aí duraram cerca de cinco minutos, pelo menos cinco minutos, até o João perder a consciência, desmaiar e então logo depois falecer. Desde ontem, quando os vídeos que mostram o João Alberto sendo espancado por seguranças do supermercado, desde que esses vídeos foram divulgados, viralizaram, começaram também as manifestações de repúdio e a mobilização de movimentos sociais para protestar contra esse crime. A gente lembra que isso aconteceu ontem, na véspera, aconteceu, o crime aconteceu na quinta-feira à noite, na véspera do dia da consciência negra, que é celebrado em 20 de novembro. E aí no final da tarde de ontem, grupos de manifestantes protestaram em várias unidades do supermercado Carrefour em frente a essas unidades espalhadas pelo país. Em São Paulo, a manifestação reuniu milhares de pessoas, alguns manifestantes entraram na loja que fica dentro de um shopping, atiaram fogo em alguns produtos, eles também espalharam tinta nos corredores, mas não houve saque. Em Porto Alegre, onde o João Alberto foi morto, o supermercado não abriu as portas ontem, mas cerca de 2.500 pessoas se reuniram em frente ao local. A maior parte do tempo, o protesto foi pacífico, mas ali no final, um grupo minoritário de umas 50 pessoas tentou invadir a loja e foi contido pela polícia militar. Outras cidades no país, como Rio de Janeiro e Belo Horizonte, também tiveram manifestações contra o assassinato. E aí para a gente tentar entender o contexto em que esse crime aconteceu, nós temos alguns dados. Um deles é fornecido pelo DataSus do governo federal. Esses números do DataSus do Ministério da Saúde apontam que as mortes de negros por violência física subiram 59% no Brasil nos últimos oito anos. Essa incidência é 45 vezes maior do que a taxa medida entre os cidadãos brancos. O Carrefour se manifestou por meio de nota nas redes sociais, informou que vai romper o contrato com a empresa que contratou os seguranças e que o funcionário que estava no comando da loja no momento da agressão que resultou no homicídio vai ser demitido. A nota diz ainda que o Carrefour lamenta profundamente o caso e que nenhum tipo de violência e intolerância é admissível. Danusa. Obrigada, Denise, pelas informações. Só lembrando que esta mesma rede de supermercado, em 2018, um segurança dessa mesma rede matou uma cachorrinha que ficou famosa pelo nome de Manchinha com uma paulada e também no Recife, dentro dessa mesma rede, mas isso já foi em agosto deste ano, um dos colaboradores teve um ataque, veio a falecer ali no horário de trabalho, ele teve o corpo tampado por guarda-sóis enquanto a loja continuou aberta e funcionando normalmente. Então a gente espera aí que esses casos não se repitam e nem casos como este que a Denise acabou de noticiar aqui para a gente.